Deus me livre Plantar bananeira na sala Fingir ser cachorro, ser gato Deixar desligada a TV Se entregar ao vazio, ao nada Sem nada esperar em troca Assim todo o tempo da vida Fazendo de cobra pavão Sentindo a respiração Como quem nasceu lá na Índia Namastê 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 O Deus que há em mim Saúda o Deus que há no ser Namastê Remógenes Remógenes remedeia Complicite e complicosa Que torna a vida difícil Remédios pros males que existem Só na cabeça da gente Do tamanho de um edifício E o velho contando piada Fazendo a vida engraçada Agora esse é o meu ideal Assim eu quero envelhecer Namastê 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 O que é isso?